Bem-vindos ao mais Atísticamente Divertido, canal do YouTube! Hoje, na nossa série Obras Incompreendidas, a gente vai falar de uma jovem atista contemporânea brasileira, então, a Alessandra Heder, que trabalha com fotografia, mas ultrapassa os limites da fotografia, indo muito próximo à escultura e à instalação. E as obras dela tratam da natureza, a beleza da natureza e do perigo da sua destruição. Por exemplo, então, na série Form and Subtraction, então, Form e Subtração, a gente tem, então, essas belíssimas imagens de folhagens que a artista faz em vários locais do mundo, em viagens e tal. E o que ela faz é o seguinte, ela imprime duas vezes a mesma imagem. Em uma dessas imagens, ela corta as folhinhas, um processo bastante minucioso, que demora bastante tempo, porque, imaginem, algumas das obras dela são bem grandes. Imaginem como cortar essas diversas folhinhas, leva bastante tempo, e daí essas folhinhas são colocadas na outra obra, que então não foi recortada. E as folhinhas são presas através de alfinetes em cima, exatamente de onde elas estavam na outra obra. E fica, então, uma certa distância, né, entre a fotografia impressa e essas folhinhas colocadas por cima e presas aí com os alfinetes. Então, a gente tem uma tridimensionalidade na obra, por isso que eu falo que é chegar perto da escultura. E como é um trabalho bastante minucioso e detalhado, a gente tem um convite, então, como espectador, chegar perto dessas obras, para olhar de perto, para daí você entender, ah, são as outras folhinhas colocadas com alfinetes. Então, há um convite para chegar perto dessas obras e notar como cada uma dessas folhinhas é única, mostrando justamente a complexidade, a beleza e o caráter único da natureza, mostrando, então, assim, essa perfeição da natureza. E, então, essas obras são as formas, as formas. E daí a gente tem as subtraction, então, a subtração, as obras que são da subtração, que, então, são as fotografias nas quais foram cortadas as folhinhas. Elas são também uma obra de arte e que, justamente, essa ausência dessas folhas, a ausência do que foi recortado, lembra, justamente, a destruição da natureza e a natureza que já esteve ali, mas já não está mais por causa da destruição, da ação do homem e tal. E essas obras podem ser expostas juntas ou não, mas eu acho que elas ficam muito mais interessantes justamente quando elas são expostas juntas. porque, por causa desse contraste, então, toda essa história da ausência e presença, eu acho bem legal. E a artista começou, então, a fazer essas obras com imagens de árvores, né, folhagens, mas depois ela também começou a realizar o mesmo processo, né, de recortar e colocar com os alfinetes com imagens de corais e de suculentas. As de corais ficam também magníficas. Corais que também são super frágeis e estão desaparecendo em vários locais do mundo. Com essa preocupação com a destruição da natureza, né, o meio ambiente, o sustentável, a artista tenta aproveitar ao máximo todos os materiais que ela usa. Então, como a gente vê na Subtraction, a Subtraction, a Subtração, né, a fotografia das quais ela recortou as folhinhas também são uma obra. E, da mesma maneira, alguns fragmentos, né, de fotografia são colados atrás de fragmentos de vidro, né, então, pedaços de vidro, quase capos de vidro, né, e são colocados no chão em uma instalação, a instalação chamada Shards of Nature, ou fragmentos da natureza. Então, a gente tem justamente fragmentos de natureza aí aprisionados nesses cacos de vidro. E é interessante que a gente tem que notar que o vidro é um material tanto frágil quanto é perigoso, porque ainda quando a gente vê, assim, no chão esse monte de cacos, a gente lembra, né, opa, cuidado, não pise aí, vai quebrar, ah, mas também você pode se machucar. Tem toda essa dualidade, né, que evoca esse material, e que evoca justamente o quanto a natureza é frágil, mas que ela também é muito perigosa, é muito poderosa. E isso lembra bastante a ideia do Sublime, que a gente já falou também aqui no vídeo no canal. Se vocês quiserem ver especificamente o vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas, então, o Sublime é essa noção que a natureza é bela, porém ameaçadora, que, então, tem essa grandeza na natureza, em oposição à pequenez do homem. E essa ideia do Sublime aparece em muitas obras de arte, em muitas pinturas, por exemplo, de paisagem, por exemplo, do William Turner ou do Caspar David Friedrich, que a gente já falou sobre uma obra dele aqui no canal também, eu vou deixar para vocês nos comentários também. Então, toda essa ideia é dessa natureza, tanto bela quanto assustadora, ameaçadora. E é interessante, então, que as obras dela nos lembram, então, como a natureza é maravilhosa, é bela, e como é única, impossível de ser replicada. Então, a gente vive num planeta que é único, e que se a gente destruir, a gente não pode simplesmente comprar outro, né? A gente está acostumado com o capitalismo, que, ah, você vai lá comprar outro. No caso, o planeta, a natureza, não dá para comprar outro. Então, tem toda essa preocupação e esse estímulo aí a se conservar o meio ambiente, a natureza e tal. A gente não pode comprar outro, como diz a cantora norueguesa Aurora, naquela música The Seed, A Semente. Vou deixar o link do vídeo da Aurora aqui, se vocês quiserem conhecer essa música também, que é bem legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais artistas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixe aqui nos comentários. Lembrando que eu não falo só de artistas super famosos, interacionais mortos. Eu falo também de jovens artistas contemporâneos, como é o caso no vídeo de hoje. Então, deixe aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima. Tchau.